Cada peça representa um elemento e cada elemento uma cor obrigatória para a roupa contratada. Para essa categoria nós vamos organizar os elementos, então quem for fazer DunkWalk compareça na pista de noite na hora. Porque tem um beat do DunkWalk, tem um beat do KetWalk, um beat do KetWalk, então a gente não vai com o tipo, tá trocando o papel pra cá, então tudo é bom, quem for fazer DunkWalk compareça. DunkWalk compareça. DunkWalk, tem um beat do KetWalk, tem um beat do KetWalk, tem um beat do KetWalk. Deixa eu subir aqui de novo. Vai, defenda! Amigos da Marçalendo. Vai! 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 Calma, calma, calma. Próximo elemento, catch walk, por favor, vencerão frente de caixa. Catch walk, frente de caixa. Ninguém vai ao catch walk. Catch walk, frente de caixa. Catch walk, frente de caixa. Deu? Ok. Próximo elemento, arms and hands. Quem vai ao arms and hands? Arms and hands? Arms and hands? Gostei, Zayla! 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 Vai, DJ de sol pro beat, gostosinho pra Zayla jogar as mãozinhas ali. Boxing, 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 brilho. You are now listening to DJ Miles. Yeeeeee! O que é isso? 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 O que é isso?